Hoje o dia de trabalho Uma forma que a gente faz para conseguir ou ganhar dinheiro ou não gastar dinheiro é oferecer serviços de foto nos lugares por onde a gente passa Então o hostel que a gente está aqui hoje, o Manso Boutique Hostel em Guayaquil, no Equador foi um desses A gente tira um dia, faz fotos legais dos lugares, dos quartos, das áreas em comum e etc e aí entrega para o cara, para o dono, para que ele possa utilizar no Google.com e etc na internet Funciona assim, a gente faz uma pesquisa de lugares, a gente manda e-mail A gente espera que aquele lugar tenha site ou algo assim por mais, para a gente conseguir mandar um e-mail encontrar as pessoas e oferece o serviço E a aceitação foi muito boa Já saímos do hostel, a gente veio aqui para o bairro Las Tenhas para conhecer o farol e a igreja daqui do bairro Os últimos degraus, a gente já está chegando no forte ali, dá para ver o farol na verdade E aí Então é o nosso primeiro dia aqui com o bairro Las Tenhas E aí 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 Então é o nosso primeiro dia aqui em Guayaquil E uma das coisas mais estranhas de tudo é ouvir os preços em dólar americano E aí só tem que fazer uma conversão Porque geralmente a gente chega no país, faz a conversão para o dólar E do dólar para o real E aí em algum momento eu acho uma correlação com o real Aqui não, a gente está no dólar Meu pedido para o mundo Todo mundo vira dólar Para que isso? Cada país tem que ter uma moeda Vem parar aqui no Malecón Ao lado do rio Guayas Depois que a gente, nossa ida para o parque histórico né Parque histórico Guayaquil Foi frustrada Porque só abre de quarta a domingo e hoje é terça-feira Roda gigante que eles estão fazendo A iluminação de noite já está toda pronta A gente veio aqui seco achando que estava funcionando Pá Mais um Fechado Está em construção ainda Mas parece que está próximo Eu não manjo muito de roda gigante Talvez está pronto, mas parece que está Esse monumento aqui é em homenagem às pessoas que ajudaram nesse Malecón Financeiramente ou fisicamente Música Achamos uma iguana Música Curtiu o vídeo? Então nos ajuda Clica nesse botãozão aí Música Música